Com o meu nome, escrito com a dor, mil corações, já faz tanto tempo que saí da sua vida. E foi por isso que parti, o mundo aqui de fora não lhe deu outra saída, você não saiu do pensamento, e hoje sei o tempo que perdi. Mas eu penso que eu tenho tanto medo de voltar, o medo de encontrar alguém que está tomando o meu lugar. A gente ainda quer que eu volte, é um risco que eu vou ter, se quer me dar mais uma chance, o pedido eu quero te fazer assim. Se ainda me ama, deixe o coração, como o meu nome, e deixe do amor tão, se ainda me ama.